Minimizar os efeitos da crise e proteger empregos e empresas. Até agora, 4 milhões de empregos foram preservados. E para facilitar o acesso ao crédito durante a pandemia, até o dia 30 de setembro, os bancos não vão exigir das empresas alguns documentos na hora de contratar ou renegociar empréstimos. A medida provisória reduz a lista de documentos que precisam ser apresentados por empresas e pessoas físicas na hora de contratar ou renovar o empréstimo nos bancos públicos. A dispensa das exigências vale até o dia 30 de setembro. Entre os documentos que constam na lista estão a certidão negativa de débito, a certidão negativa de inscrição em dívida ativa da União, a certidão de quitação eleitoral e o comprovante de recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural. São dispensados de consultar o cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal na hora de conceder ou renovar o empréstimo. Essa medida é extremamente importante, principalmente para micro e pequenas empresas, porque de cara elas acabam sendo atingidas pela magnitude dessa crise. Então o que nós estamos fazendo é dar toda a liberdade para que os bancos usem a análise de crédito, a análise de risco e decidam. Agora, o que não fazia sentido é porque a pessoa está com uma pendência eleitoral, ela não tem acesso a um empréstimo. Esta é mais uma medida, segundo o Ministério da Economia, para minimizar os efeitos da crise e proteger empregos e empresas no país. Até o momento, cerca de 4 milhões de empregos foram preservados neste momento de pandemia. E outros programas devem ser anunciados pelo Ministério da Economia nos próximos dias para proteger as empresas. Um deles vai focar nos setores mais afetados pela crise, como o de aviação e o automotivo. Nós já estamos lá na reta final para levar aquele que era o elo que faltava, a peça que faltava para que nós cobríssemos todo o espectro de tamanho de empresas. Micro, pequenas, médias e grandes empresas. Cada um com as suas características e com intuito, como o Marcelo Guaranis falou no início. E que é a visão do nosso ministro Paulo Guedes de preservar o emprego e garantir a sobrevivência do tecido produtivo brasileiro. Além de conceder crédito, o governo federal também anunciou que vem trabalhando na elaboração de um plano de retomada econômica. Nós precisamos de produção. Nós precisamos jogar futebol. Nós precisamos reabrir bares e restaurantes. Nós precisamos reabrir indústrias que foram fechadas. Nós precisamos voltar a produzir. Sempre colocando a saúde e a vida das pessoas em primeiro lugar. Mas fazendo com que as condições de vida também sejam preservadas.